Música Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós estamos aqui na Frutas Metz, na cidade de Harmonia. Nós fizemos aqui duas câmaras cirulíficas, por 30 toneladas de fruta cada uma, uma temperatura média de mais ou menos 3 graus a 4 graus e uma unidade relativa de 95%. Nós colocamos esse sistema aqui, volo de expansão eletrônica, com versores semimétricos, com versores de frequência e também em software estático e tecnologia com volo de expansão eletrônica. Nós temos esse trabalho junto aqui com o pessoal da região, aqui da cidade da Feliz e ele vai falar um pouquinho pra gente desse trabalho aqui. O Leonel é o técnico da região, que fez todo o levantamento do cliente, trouxe esse projeto pra gente e vai falar um pouquinho também da automação embarcada pra vocês do sistema de câmaras cirulíficas aqui da Frutas Metz, na cidade de Harmonia. Eu, como coordenador na área de treinação na empresa de Spengler, na cidade de Feliz, estou aqui mostrando o trabalho realizado com a nossa equipe, instalação, o equipamento da Fulgaude, aulas de expansão eletrônica, controlador de rack LCK, então, automação completa. Primeiramente, já são mais de 12 anos trabalhando com o Fulgaude aqui no Rio Grande do Sul e como estão, é uma empresa muito boa de trabalhar, com um suporte técnico excelente, o pós-venda é fantástico, uma obra juntamente com o Maral Rujão, uma engenharia feita por ele, e o Rio, que salentei pra gente utilizar a Fulgaude, e está aqui, funcionando perfeitamente, estamos felizes com o resultado. Fulgaude. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma